Oh my god, we're so excited for the drop. APT is out. Everyone, please, check it out. Bruno? Bruno? Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um Blackpink News pra vocês. Elas lembraram que são youtubers de K-pop. Meu Deus, isso é verdade mesmo? Gente, olha, eu acho que alguns conteúdinhos aqui de K-pop vão começar a brotar de novo nesse canal porque a gente quer chegar em 300k e a gente não esqueceu de vocês. Não tem como esquecer do Blackpink também. O que elas viveram nessas últimas semanas, indescritível. Todas elas têm novidades. Tudo tá acontecendo e a Rose ficou dias aqui no Brasil. A gente vai falar toda essa experiência. Foi meio frustrante porque ela não cantou no show. Deve ter sido frustrante pra quem tava lá pegando chuva, jurando que ia ver. Mas enfim, a gente vai contar tudo o que tá acontecendo no mundinho preto-rosa. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Nos ajude a bater 300k nesse canal. Sim, gente, vai seguir a gente também nas redes sociais. Principalmente se você gosta de drama. A gente fala muito sobre isso lá na Tisa TV, no Instagram. Segue os nossos pessoais pra gente ter um contato mais direto. Se você fica só que você perde muita coisa, você já sabe disso. Gente, vamos começar que tem muita notícia legal nesse Blackpink News. Tem notícia do Blackpink, tem notícia de absolutamente todas as quatro meninas. A gente vai dividir em segmentos. Sim, segmentos. Jenny, Lisa, Rose de Sul, Blackpink. Exatamente. Vamos começar com a Jenny, né gente? Nossa Jenny Kim, que tem lançado muita coisa pra gente. Ela criou a Oda Tellier pra poder dar vazão ali ao seu lado artístico. O que ela quer fazer como artista solo. E aí agora, depois de muito tempo, ela lançou seu primeiro single solo. Sob essa nova agência, a música Mantra. E essa é a música que inicia uma nova era pra Jenny, tá gente? Uma música extremamente empoderadora. É uma música de empoderamento feminino. Girly Pop. É uma música que fala, tipo assim, se a música é o mantra das garotas bonitas, entendeu? Essa música é muito boa e está ritando para um caralho, tá gente? Tanto aqui no ocidente, quanto na Coreia, a galera está apaixonada por essa música. A Jenny está promovendo maravilhosamente bem. Ela fez uma apresentação no Jimmy Kimmel. Ela também está fazendo stages na Coreia. Ou seja, ela está ali fazendo o melhor dos dois mundos. Ela está no top 10 do Melon, está no top 10 do Spotify. Tipo assim, põe a respeito no nome do Blackpink, gente. Não, gente. Elas são realmente muito famosas, entendeu? E ela também fez um Kitty Interview. Foi muito bonitinha. Ela brincou com gatinhos, né? Pro BuzzFeed. Falando aí os próximos passos da carreira dela. Ela também fez aquele Wired Most Asked Questions. Sabe aquelas perguntas mais feitas na internet? E ela respondeu algumas perguntas lá também. Ela está, assim, promovendo bastante essa nova era. E a gente está muito ansioso para ver o que ela vai fazer agora com o próximo álbum. Na verdade, ela nunca teve álbum, né? Mas, assim, o que ela vai fazer no álbum solo dela? Porque provavelmente deve ser lançado. Não tem nada ainda que a gente saiba de concreto. A única coisa que a gente sabe, gente, é o seguinte. Ela quer mostrar um novo lado dela. Isso não é uma matéria sobre o novo álbum. Ela vai lançar esse álbum sobre sua própria agência, né? A Oda Teliê. E é um álbum que terá múltiplos gêneros musicais. Então, provavelmente, a gente... Tinha muita gente falando, ah, agora ela está nessa veia meio jazz. E pergunto por quê. Será que vai ter alguma coisa assim, uma faixa assim? Será que vai ser só essa coisa meio girl e pop? Será que vai ter uma coisa mais, assim, blackpink? Vai ter rap? Ela falou que vai. Vai ter muita faixa que ela vai fazer rap. Então, tipo assim, estamos animadas. E a gatinha está promovendo mesmo. Porque ela já foi confirmada em um festival chamado Super Pop do Japão em Osaka, tá, gente? Dia 10 de novembro. Ela vai estar lá na lineup, vai se apresentar e a gente está muito animada para ver como que ela vai lidar em um festival. Vai ser incrível. Agora, continuando das integrantes solos, vamos falar sobre Lalisa Banoban. Lisa, gente, ela está fazendo tanta coisa também que a gente tem muitas coisas para dizer. Ela está lançando músicas solos desde mais no início do ano. Ela lançou Rockstar, ela lançou New Woman com a Rosalia e ela lançou outra música chamada Moonlit Floor. Ela é uma música muito interessante que faz uma samplagem da Kiss Me, aquela música bem popular dos anos 90. Ela faz uma samplagem e ela fala várias coisas nessa música e... Coisas bem explícitas, assim, sobre o seu relacionamento com o tal garoto francês. É, com olhos verdes. Ai, o que é cesões? Ai, ela... Gente, basicamente ela assumiu que ela estava namorando o Frederic, Carlos. Todo mundo já sabia porque os dois tem anos que eles viajam juntos. Ela, o Frederic e o irmão e a mulher. Exatamente. Ela com a família do Frederic. Ela e o Frederic andando juntos pela França. Tipo assim... Eles dois esperando um voo numa sala VIP só os dois no mesmo sofazinho. Ele com capinha com foto dela. Vocês estão entendendo? Tipo, a gente já sabia, já tem muito tempo que os dois estão juntos. Só que agora ela colocou numa música, entendeu? Então, eu acho que agora a galera que não gosta desse casal, é bom usar eles se acostumando porque eles já estão juntos há anos. Exatamente. Só que ela não para de trabalhar, tá, gente? Nem só de amor, vive lá, Lisa. Ela também está fazendo muita coisa. Ela sentou com a Tayla numa entrevista, né, de Atos com Atos se entrevistando. E ela falou algumas coisas bem legais nessa entrevista. Ela chegou a falar sobre a diferença de trabalhar com o Blackpink versus Solo. Que antes elas só trabalhavam com o Ted e agora ela tem outros produtores. O que é uma coisa boa porque, obviamente, eles estão mostrando novas cores das meninas e tem saído mais singles porque um produtor só deixa a coisa mais lenta. Você jura que não dá quando a gente coloca mais pessoas para trabalhar um projeto e sai mais rápido? Meu Deus do céu, eu não imaginava. Eu geralmente trabalho com um produtor na Coreia, mas essa vez eu queria, sabe, encontrar algo novo, encontrar outra cor da Lisa. É difícil. É difícil, tem muita pressão, mas eu tento ter divertido. Com o grupo, você sabe, você tem mulheres. E eles são super suportivos, sabe, quando você tem algo, você lhe perguntar, eles te dão o melhor advogado. Mas quando eu trabalhar em casa, eu tenho que descobrir, sabe, é a verdadeira decisão ou não? Você sabe, é um pouco, tipo, oh meu Deus, o que eu devo fazer? E ela também chegou a falar sobre a sua estreia na atuação porque ela vai fazer um papel em The White Lotus, The White Lotus, que é uma série da HBO que a gente ama, por sinal, é muito boa. Vai ser a terceira temporada agora. E ela falou também que inspirou ela a perseguir algo novo na sua carreira. Eu não sei se você já ouviu de The White Lotus. É uma série de HBO, Então, eu tive a chance de estar em aquele show. E é meu primeiro filme de acting debut. Congrat! Então, eu estou super emocionada e nervosa. Mas, você sabe, nós fizemos muitos vídeos de música e tudo isso. Você tem que expressar sua face no câmera. Isso tudo enquanto ela dominou o Victoria's Secret Fashion Show. Sim, foi anunciado o retorno do Victoria's Secret Fashion Show já há uns meses atrás. E eles fizeram uma line-up de apresentações toda feminina, Trouxeram a Cher, trouxeram a Tayla e trouxeram a Lisa que cantou duas músicas. Ela se apresentou duas vezes no palco e, as duas vezes, ela simplesmente dominou o palco. Ela fez catwalk, ela foi impecável, todo mundo foi um gigante. Ela fez carão. Chama a Lisa aí para o próximo desfile. Colocou o bumbum para o jogo. Aham, ela cantou Rockstar, ela cantou Moonlit Floor, foi maravilhoso. E ela mostrando mais uma vez que nasceu para estar num palco, ela nasceu para ser uma performer. É, uma caidão viva. E, tipo assim, se você achava que o rolê aleatório, featuring Brazil, era só a Rosé, não, 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 porque ela depois, a Lisa, depois do Victoria's Secret Fashion Show, na After Party, com as modelos do Brasil, inclusive, né? Adriana Lima, Alessandra Brods, ela foi vista num momento dançando Michel Teló. Então é isso, gente. O Blackpink do Brasil não é mais um sonho, e sim uma realidade. As meninas vão vir aqui em 2026, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta disso, gente. Eu tenho certeza absoluta. Vocês têm certeza? Comenta aqui embaixo. Uma das meninas que a gente já tem certeza, que já veio, Rosé. Rosé tá aí também, né, gente? Tipo assim, eu acho que a carreira solo da Rosé era que tava deixando a galera, no princípio desse ano, com mais ansiedade. Exato. Porque nada saía, né? Exato. As meninas estavam todas criando suas agências. A gente teve a Oda Atelier, a gente teve a Lauda, a gente teve a Blissou, e a Rosé, a gente ficava, tipo, tinha rumores que ela ia criar a sua própria empresa, mas a gente não sabia o que ia acontecer. No final das contas, ela acabou assinando com a Black Label, ela assinou também com empresas ocidentais, então a gente ficou, tipo, cara, ela não criou a própria empresa, ela tá trabalhando com algo ali legal, maneiro. Só que o tempo foi passando e a gente não tinha muita notícia do que ela estava fazendo de fato. Até que veio a notícia, né? A mês passado, ela postou em seu Instagram a capa do seu álbum solo, Rosé, que vai contar aí com várias faixas atorais, e ela já chegou a dizer que são histórias, ela escreveu todas as músicas, e são histórias dos últimos quatro anos da vida dela. Ela vai contar provavelmente coisas de relacionamento, a gente vai ficar sabendo da vida da Rosé agora. A gente vai ficar sabendo da vida da Rosé. E assim como a Jane, gente, ela está, assim, do nada, ela apareceu e não parou mais de trabalhar. Olha, ela fez uma entrevista agora com o Zayn Lowe, que é o entrevistador da Apple Music, eu achei ele fantástico, eu achei ele o melhor entrevistador de música pop do mundo. E ela sentou com ele pra falar algumas coisas, ela sentou com pessoas de rádio lá nos Estados Unidos, ela sentou com a Vogue também pra falar não só das músicas novas, mas também pra falar sobre comida. Que a Rosé sempre foi isso, ela sempre falou, tipo, assim, muito de comida, eu acho, na carreira dela, sobre, tipo, gostar de macarrão e de cozinhar. Então, ela ensinou pra gente, tipo assim, as receitinhas que ela come com os amigos, mas a gente não estava preparado, gente, pro estouro que seria o primeiro single dela, pós-YG. Que seria com ninguém menos que Bruno Mars, e que ela viria pro Brasil pra ajudar na divulgação de APT, ou APT, APT. A gente não imagina, gente, como que isso aconteceu? Foi do nada, tá? Primeiramente, eles começaram a postar fotinhas juntos, eles postaram fotos no Instagram, tanto a Rosé quanto o Bruno Mars, falando assim... É, tipo, aquela vez que você me beijar foi estranho, ai, lembra aquela vez que eu te ensinei um jogo de bebida alcoólica coreana, não sei o que, e a gente, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente quer feat aqui, só que a gente mal imaginava, enquanto a gente tava pedindo feat, eles já estavam voltando com o bolo pronto, entendeu? Já chegaram, assim, logo, anunciando parceria com APT, e a música simplesmente lendária. Atualmente sai primeiro lugar no Spotify global, destronando o próprio Bruno Mars com parceria com a Lady Gaga. É, gente, muito interessante. É um sour candy, né? Sour candy aqui, galera. Podia, assim, todo mundo juntar e fazer um bolo pronto. Podia, podia fazer um bolo pronto, entendeu? Die with the sour candy in the APT. Eu achei legal, entendeu? Eu achei interessante. E mal imaginava alguns nós, gente, porque o Bruninho, ele está aqui no Brasil fazendo mais de um mês de shows, né? Ele agora, ele acabou as duas primeiras cidades, ele vai pras últimas cidades agora. E aí a gente não imaginava que, pra fazer essa promoção, a Rose viria para o Brasil. A troca de nada, só pra ir no Fla-Flu, beber com o Bruno Mars em bares, assim, né? Duvidosos. Duvidosos no Rio de Janeiro. E ficar, tipo assim, dando muita atenção pros fãs. Foi maravilhoso, os dois, assim, estavam no mesmo hotel, então eles todo dia lá, ia lá dar um tchauzinho pra galera. A Rose desceu um dia, fez vários TikToks, Reels, né? Com os fãs brasileiros. Foi muito fofo de ver, tipo assim, a galera realmente tendo essa interação com ela. Esperávamos vê-la no show, infelizmente não deu. Teve só um momentinho no show ali que o Bruno Mars em Mary Me cantou um pouquinho de APT. E é muito interessante, só pra quem não sabe o que significa essa música, APT é a versão condensada de apartamento. Só que isso também é um drinking game na Coreia, tá? É bem legal, é tipo, você faz... Aí, sei lá, a gente já define quem que é o líder da rodada. Vamos pôr, o líder sou eu. A gente vai brincar de repente pra vocês. Esse é o game fave da Nath. APT, 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 APT. Quatro. Aí eu escolhi o número quatro, que eu sou o líder da rodada. Aí a Isadora vai pegar a última braça dela que tá aí embaixo. Eu vou? Um, dois, três, quatro. Eu bebo. Nathana perdeu, ela tem que beber. Entendeu? É assim que joga APT. Então, tipo assim, APT é isso e também é como fala APT, APT. Apartamento. Então é meio que, tipo assim, é um jogo, tipo assim, é vamos beber, mas na verdade a letra fala de duas pessoas que tão fingindo, que tão brincando. Meio que de uma verdade com sequência ali, mas na verdade eles querem se pegar de verdade. É bem bonitinho. E a música hitou. A galera amargurada, que não gosta de felicidade, falando que a música é ruim, vai se fuder. Eles não conhecem a discografia do Bruno Mars, porque o Bruno Mars adora tipo de fanata. Gente, Lazy Song. Gente. Ele tá dançando com os macacos. Sabe, gente. Run, run, run away, run away, baby. Ele gosta dessas músicas. Eles gostam dessas músicas. Eles gostam de músicas que, tipo, que é palhaço, que a letra não se leva a sério, que é bem chacota. Ele gosta. A música é divertida e é um hit, por isso que a galera tá amando. A gente vai esperar mais coisa dessa música. Com certeza vai ter mais recordes quebrados. Pegou hack na Coreia também, ou seja, real time ao kill nos charts coreanos. É maravilhoso. O Bruno Mars tá na sua era, opá. E ele está gostando muito disso. Agora é ver o que vai acontecer com os próximos capítulos pra divulgação. E, assim, a gente gostou muito que a Rose deu um pulinho aqui. É uma pena que ela não foi no show, mas a gente entende. Exato. Ainda tem rumores, galera. Que a Rose possa vir fazer um show em São Paulo. Nada confirmado ainda. Nada confirmado. São só rumores. Mas a gente tá aqui torcendo muito pra gente conseguir esse momento aqui em São Paulo também. Vai ser tudo de bom. E agora, né, a última das meninas é a Dissu. Muitas pessoas se perguntaram o que vai acontecer com a carreira do Dissu. Gente, a gente pode não ter visto muito ela esse ano. Porque, assim, não sei se vocês sabem, pra gente ver um filme, ou uma série de 10, 20 episódios, as pessoas têm que gravar antes, né? É, por exemplo, a gente tá vendo agora todas as coisas de Wicked que vai lançar mês que vem. Mas eles estão gravando, a Ariana ficou sumida. A galera, meu Deus, cadê a Ariana? Quatro anos. Quatro anos. Então, assim, é o que tá acontecendo com a Dissu agora. Ela bucou muitos projetos, drama, filme. E agora ela está gravando todos esses projetos. Por isso que ela tá um pouco mais sumidinha ali no olhar público. A gente não tá vendo tanto ela. Mas quais são os projetos que Dissu têm gavetados já pro ano que vem? Não é só um projeto não, tá, gente? São três projetos. A gente tem um drama chamado Newtopia, que é um negócio mais thriller, mais suspense, de zumbi. Os produtores de Parasita estão por trás desse projeto e tal. Exatamente. A gente tem um filme chamado The Omnissian Readers Viewpoint, que também vai ser uma coisa bem legal. E tem grande elenco, tá? A Any Hyo Soap, Lee Minho, a Dissu. Tem muita gente nesse elenco. Exato. E ela ainda tem um projeto com o Soengu, que não tem nome ainda, não sabemos o que é, mas já está confirmado, galera. É, e vai ser um drama de romance. Soengu, que tava no Brasil há muito tempo atrás. E hoje, no dia da gravação desse vídeo, acabou de sair na mídia coreana que ela está se preparando pra um comeback solo. Que isso, gente? Ela já tá trabalhando, trabalhando sem férias. Como é que pode? Gente, é muito maravilhoso. E a gente tem que lembrar agora, nessa sessão Blackpink, que a YG veio agora, no segundo semestre, falar que o Blackpink vai voltar enquanto grupo em 2025. Já é confirmado. E elas vão emendar uma turnê em 2026 mundial. E a gente acredita que o Brasil deve estar na lista, porque o Brasil tá na lista e no radar de todos os grandes artistas. O interessante é que a Rosie tá promovendo muito a EPT, né? O novo álbum que vai chegar. E ela chegou a dar uma entrevista pra Series XM, que ela chegou a falar o seguinte. Depois de um ano inteiro de turnê com o Blackpink, nós estávamos trabalhando muito duro juntos e permanecendo juntas. Então, esse capítulo, a gente fez, você sabe, tantas músicas. E foi a nossa segunda turnê mundial. Eu acho que era a hora da gente se inspirar, porque nós somos pessoas criativas. E eu acho que chega num momento que a gente precisa se reinventar. A gente precisa trabalhar em nós mesmos e desenvolver isso também. E a gente se prometeu que a gente tiraria esse ano pra fazer o que a gente tinha que fazer. Pra depois a gente se reunir no momento que fosse perfeito pra todas. Então, elas decidiram. A gente já tinha falado isso. Quem acompanha a live sabe. A gente já falou isso há muito tempo. Que elas tinham decidido, tomado a decisão executiva de tirar esse ano realmente pra dar uma pausa no Blackpink quanto o Blackpink. Só que a gente não falou pra fazer nada confirmado, não. A gente falou porque era a nossa opinião. Era a nossa opinião. Que elas tinham tirado esse tempo pra solidificar as carreiras solos delas. Decidir o que elas querem fazer. Realmente iniciar os seus projetos que elas não podiam fazer antes, entendeu? E depois que tudo isso acontecesse, o Blackpink ia voltar, cara. A gente sabia que a gente provavelmente ia ficar dois anos sem nada. É o que vai acontecer mesmo. Elas devem voltar provavelmente só no meio do ano que vem. Mas, gente, vocês estão reclamando? A gente passou, gente, Blinks, pelo amor de Deus, oito anos de seca. Nossa, gente, sinceramente. Se a gente for olhar aqui agora, só no último mês a gente tem anúncio de álbum da Rosé. A gente teve APT com o Bruno Mars, a gente teve a Lisa lançando música. E no Victoria's Secret Fashion Show, a gente teve anúncios de algum solo e vários dramas da Jisoo. E a gente teve mantra da Jamie. As meninas têm três músicas no Top 15 do Spotify global atualmente. Elas fazendo diversas entrevistas, a gente tá vendo elas em todo lugar. E ano que vem, gente, ainda vai ter o Blackpink voltando. As meninas ainda, tipo, promovendo alguma coisa ou outra, provavelmente, dos seus álbuns solos que todas vão lançar. Surra de Jisoo na TV e no cinema. Drama atrás de filme, entendeu? Eu acho que o mundo não tá preparado pra surra de piroca do Blackpink nem nem. Eu tô animada! Eu quero muito que essas meninas venham arrombar tudo no ano que vem. Vai ser maravilhoso, eu tô muito ansiosa. E é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais. O do de sempre. Um beijo. Tchau!